O Ney, oi Você é mais do João? Vamos fazer uma moda aqui, nós vamos mandar pra galera lá de Buritiz Buritiz fica próximo a Unaí, tá bom? Ô Adão, você curte moda de mil que vem? Recebe aí pra turma de Buritiz e Unaí região aí Vamos lá, soltar a garota maior? Música Por que você foi, senhora do tio do seu amor, você foi tão amorosa? Você já percebeu, que mais tudo só em cérebro, que jovem e jovem, não importa. Não, vai embora, não quer que mais tudo só em cérebro, que jovem e jovem, não importa. Você já percebeu, que mais tudo só em cérebro, que jovem e jovem, não importa. Por que você foi, senhora do tio do seu amor, você foi tão amorosa? Você já percebeu, que mais tudo só em cérebro, que jovem e jovem, não importa. Você já percebeu, que mais tudo só em cérebro, que jovem e jovem, não importa. Você já percebeu, que mais tudo só em cérebro, que jovem e jovem, não importa. Não, vai embora, não quer que mais, que mais tudo só em cérebro, que jovem e jovem, não importa. Não, vai embora, não importa. Amém.